É, deixa eu chamar a Demorou aqui, e ela sempre quando a gente chega aqui na TV pra saber o que nós vamos fazer no programa, vem pra cá. Demorou, Hernandes. Olha, Demorou, como é que está? Olha o físico. Olha só quem está chegando. Olha o físico dessa mulher, gente. Que mulher forte. Karina, olha. Que fude, Karina. Essa mulher pode realmente ser um grande desafio pra você. Não, se eu tivesse ido, com certeza teria ganhado, Hernandes. Eu acho que sim. Eu também. Você também é isso, né? Você faz musculação. Musculação. Ela faz... O que mais que você faz? Ah, eu treinava corrida. Corrida? É, corrida. Ah, mas agora você tem uma maneirada. Uma maneirada. Depois que você ficou famosa, já não é tanto assim. Ela não consegue correr mais. Mas essa mulher é fantástica, gente. Sou muito forte. Ela é muito bem preparada. Muito forte. Não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Você é fera. Eu quero... Vamos fazer uma... Uma disputa? Uma disputa? Demorou. Vem pra cá, você. Demorou. Do lado de cá do balcão. É pra cá do balcão, isso. Eu vou pra cá. Demorou, então, Hernandes, aqui. Não dá pra tirar o paletó aqui, mas não tem problema nenhum. Tira essa caneca daí que vai ter acidente. Não vai ter acidente. Será? Peraí. Olha só. Aí. Aí me deu até tosse aqui que você passa pra cá. Aqui, eu e você. Atenção, senhoras e senhores. Bem na hora. Agora, nessa aqui. Ah, eu tô até caindo. Não, essa vai ser os detalhes. Bem na... Não vale brefar aqui e nem fazer coisa errada, hein? Eu acho que você tem que vir um pouquinho mais. Mas, ó, já tá quase terminando aqui. Ó, quem é o Luiz aí? Ó, você já... Pronto, já é bom. Aí, Hernandes. Já começou. Não, vamos de novo. Para. Fraco, muito fraco. Muito fraco, muito fraco. Não, não tá, não tá varado. Vai, outra. Aquela... Foi só a 3. Vamos dar sensação pra... Porque não é fácil todo dia. De um lado, essa mulher... De outro. Desafiante. Foi só um 3. Meu nome Renata demorou. Do outro lado, sou eu. A nossa Andréia Melo, que entra no Estúdio 2 nesse momento, está vendo. Está vendo, Andréia. Pode fazer o nosso... De novo, perdeu, gente. Ah, não. Aí depois fica falando. Tem que comer mais feijão. A mulher... Jesus! Que sexo frágil da hora. Quase me quebrou o braço. Desculpa, viu? Que isso? Desculpa. Você é o bichão mesmo, hein? Não, tá aqui vai ter que ir no ortopedia. Não, você é forte. Alô, Pepe, meu querido Pedro Paulo, ortopedista. Pedro Paulo, vou ter que passar aí, porque a mulher quase que arrancou aqui o meu braço. Vamos trabalhar agora? Você é forte demais. Sou forte, viu? Forte demais. Muito forte.